Então, o que você presta atenção na letra desse amor é o que você fala sobre o amor que Deus nos tem dado e esse amor, ele nos propor, ele nos nos tem e é esse amor que nós conseguimos passar para as pessoas através das notas de vida, através desse amor que Deus nos deu Volte-me a mim É que difícil, às vezes, entender Muitos irmãos, filho do mesmo Deus Conflito entre as nações Construindo um caminho Onde o amor Não tem valor A vida não importa De onde você vem Se aceitou a Cristo Nós somos irmãos A mesma fé Irmãos da comunhão Poderemos juntos fazer O amor É melhor E cantar Meu irmão e minha irmã Mudamos nossas mãos Sem desanimar Até o final Nem as forças do inimigo Poderão nos derrotar O amor de Cristo Nos te espera Merço É o Senhor É o Senhor Que é o Senhor Que é o Senhor Que é o Senhor E o Senhor A terra então irá cantar Meu irmão e minha irmã Urgamos nossas mãos Sem desanimar até o final Nem as forças do inimigo Poderão nos derrotar O amor de Cristo nos susterá O amor de Cristo nos susterá Amor de Cristo em paz 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 Amor de Cristo em paz